Muito boa noite, meus cachorreiros! Sempre em ponto, às 9 horas e 3 minutos. Começamos mais um triálogo do cão aqui. Hoje tem uma amiga... Eu sou amigo, né? Eu jogo em casa só, né? Se eu trouxer inimigo, tô ferrado. Mas a grande verdade é... Tô trazendo a Tati aqui pra falar um pouquinho. Daqui a pouco ela vai se apresentar, mas antes dela se apresentar a gente tem algumas coisas pra falar pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui. E aqui nós temos uma parada que funciona sempre que é o seguinte, Tati. Sempre que a gente falar, na verdade, você falar, trazer um conteúdo que seja bom pras pessoas, elas precisam curtir, comentar, fazer alguma coisa do tipo. Porque é o nosso reforço positivo. A gente entendeu que aquilo que foi falado valeu a pena pra ela, né? Então uma sacada vale a live. Se a pessoa ficou aqui, perdeu lá, ficou com a gente aqui uma hora, teve uma sacada, valeu a live, tá? Ótimo, show de bola. Se teve mais de uma, melhor ainda, né? Junto comigo temos a Cintia, aqui, mais uma vez. A Agatha não vai mais participar. Falou que não quer mais. Me abandonou, me deixou no barco sozinho. Então sou eu, a Cintia, até o momento. Além disso, galera, aqui em cima tem um QR Code. Pra vocês, ó. Consegue ver? Minha mão tá próxima? Pra cá. Aonde? Aqui. Aqui. Aqui tem um QR Code. Esse QR Code, a pessoa vai apontar o celular e aí ela vai cair dentro de um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é o nosso grupo de conteúdo, onde você vai ter acesso e receber ali todas as nossas lives, todos os nossos triálogos, todas as nossas aulas aqui dentro da Triad. Sempre três pessoas, três vezes ao mês, às nove horas e três minutos. Três minutos. Bom, falado-se tudo isso, me diga quem é você. Eu já te conheço, a Cintia já te conhece. Algumas pessoas já te conhecem, mas e quem não te conhece? Quem é a Tati? Eu sou a Tati Nassip, trabalho com cães já há muitos anos, desde 2006. Eu, como muita gente, comecei devagarzinho, com passeios, com adestramento, e fui entrando no mercado de creche. Enquanto isso acontecia, eu também fui fazendo a minha formação. Minha formação é como psicóloga. Na verdade, eu comecei na veterinária. Fiz um ano de veterinária. Nesse período, eu trabalhei no zoológico, na área de comportamento dentro do zoológico, com a parte de enriquecimento ambiental. E aí, eu me apaixonei por comportamento e resolvi sair da veterinária para ir para a psicologia. Por que é que eu fiz isso? Na época, a veterinária via com maus olhos ainda o comportamento. Não dava muito valor para isso e tinha pouca oportunidade de aprender na faculdade. Então, eu fui para a psicologia, onde eu poderia aprender sobre a teoria do comportamento e também entender um pouco mais sobre os tutores. Então, causou muito bem para mim esse conhecimento, tanto do comportamento animal como humano, animal humano, na psicologia. Então, eu me formei em psicologia e mais tarde venho fazer a pós-graduação em comportamento animal. Hoje, eu sou professora nesse curso de pós-graduação. E falo especificamente sobre o que a gente vai conversar hoje, que é sobre o manejo de cães em grupo dentro do ambiente de creche canina. A Dog Adventure é a minha empresa, onde eu fui diretora por mais de 10 anos. É um centro de comportamento, mas com a ênfase na creche. O serviço principal era creche e a gente tinha natação também, banho com a visão comportamental e alguns outros serviços que, às vezes, complementam, giram em torno desse ambiente de creche. Mas a minha especialidade, de fato, é a creche canina. Já trabalhei com outras coisas, terapia assistida por animais também. Tudo que gira nesse mundo animal e pet, eu tento também conhecer um pouquinho. Boa, boa. E para quem conhece e tem uma visão de creche, que às vezes nem é uma visão certa, qual é, ao seu ver, o que é uma creche? O que é, tipo assim, é o básico? A creche é isso aqui, ou creche não é isso aqui? O que você passa para a gente? A creche se diferencia muito do que a gente vê, por exemplo, nos parques caninos, nos cachorródromos. E, às vezes, as pessoas comparam e acham que é parecido uma coisa com a outra. E é bem diferente. A principal diferença é que a gente tem que ter dentro da creche uma supervisão qualificada. Profissionais aptos a lidar com os animais e ajudar na parte comportamental desses animais. Então, não basta juntar um monte de cachorro, colocar num espaço e dizer que aquilo é uma creche. Então, tem uma política por trás, tem que ter protocolos que embasam como você conduz as atividades ali, uma rotina de atividades pensadas para os cães, tem que ter um monitoramento do comportamento desses cães, um relacionamento com tutora. Uma boa creche hoje, ela trabalha muito como uma rede de suporte para a família, né? As pessoas buscam o profissional da creche como uma referência de o que eu faço nessa situação, o que eu busco, qual serviço é melhor para o meu cachorro. Então, vai muito além do que, às vezes, as pessoas imaginam, né? É muito comum as pessoas verem, assim, e pensarem sobre a creche como um serviço fútil, né? Que não é necessário, não é tão importante. E, quando ele é feito da maneira correta, com profundidade, ele tem um impacto muito importante na vida do cachorro e da família dele também. Então, na minha visão, é isso. E aí, que você falou uma coisa aqui, já me abriu a cabeça das polêmicas. Certo. Adora, né? Hoje, a gente não... A gente não... Estou perguntando, tá? Hoje, a gente tem algo que, tipo assim, ó... Isso aqui pode ser uma creche ou isso aqui não pode ser uma creche? Ou... O cara tem um pedaço de canto de quintal e... Creche do tio da padaria. Como é que funciona? Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação ainda clara sobre isso. Inclusive, as creches, que se dizem creches, né? Precisam se enquadrar, muitas vezes, em outras categorias, como pet shop mesmo, como hospedagem, em outras coisas que são parecidas com a creche, porque você ainda não consegue classificar exatamente como creche, né? Na regulamentação. Existe um movimento que começou já há algum tempo da Associação Brasileira das Creches Caninas tentando trilhar esse caminho para que as coisas fiquem um pouco mais claras, com maiores diretrizes e que a gente não tenha um mercado tão heterogêneo como é hoje, né? Em que acontece isso. Com um quintalzinho sobrando. Às vezes, numa clínica mesmo. Ah, agora a gente tem creche. E precisa ter um cuidado muito grande de como as coisas acontecem ali dentro, para, de fato, aquilo ser importante, ser significativo, ter qualidade do que está oferecendo para o cachorro, não só porque é um espacinho que estava ali parado, né? Que é o que mais acontece. Cara, você falou, já me veio vários espaços que eu conheço, assim, que era tipo isso. Tem uma veterinária ali, tem um pedaço de quintal aqui, vamos botar o cachorro para dentro e falar que creche. E pode ser um grande problema, né? Porque às vezes você gera questões comportamentais nos animais se você não estiver fazendo adequadamente. Às vezes não é uma questão de um espaço ser pequeno. Pode até ser pequeno, desde que ele esteja com a quantidade de cães adequadas, com um bom profissional ali, sabendo como contornar esse ponto de dificuldade, que seria o espaço, né? Mas criando alternativas de atividades que driblem isso e que os cães tenham benefícios. Então a gente tem que considerar várias coisas. Não é só também espaço, mas sim como acontece lá dentro. Que idade meu cachorro pode ir para a creche? Essa deve ser uma pergunta que... É uma pergunta comum. A partir da vacinação base, né? Da imunização para ir para a rua, que os veterinários normalmente falam, então esse cão pode frequentar a creche. Além da vacinação básica, que seria a múltipla e a raiva, as creches costumam pedir, recomendar que se faça também a vacinação de tosse, a gripe, e a digiardia, que é uma outra polêmica também, mas no ambiente de creche geralmente é algo recomendado, porque ajuda no controle sanitário da saúde coletiva dos cães. Por que que é polêmica? Porque, ao meu ver, se é algo que vai fazer bem para a saúde desse cão e dos outros que estão juntos, tinha que ser algo normal. É, na minha visão também é algo que eu costumo recomendar, mas pelo fato da vacina não prevenir 100%, que o animal contrai a giardia, nem sempre ela é indicada, né? Mas, assim, nas minhas pesquisas internas, empíricas, na minha experiência ao longo desses mais de 10 anos, é algo super válido, porque você consegue controlar melhor o grupo e evitar que dissemine tão facilmente a doença. Mas tem muita gente que defende que não. Então, tipo assim, o cachorro, o meu cachorro, vai ficar lá na Dog Adventure. Ele vai passar, ele tem que fazer de X em X tempo o... Ele tem que tomar o... É, ele vai fazer um controle de verminose regular, que um vai ser na entrada para todo tipo de verminose, e principalmente para a giardia, só vai entrar sabendo que está negativo. Então, assim, a gente já consegue barrar uma série de problemas entrando no ambiente, né? E depois, regularmente, a cada três meses, é feito algum tipo de controle. Ou um copro parasitológico normal, em que vai ver outras verminoses, ou essa questão de giardia. E, muitas vezes, a gente entra com a vermifugação, já como uma forma profilática preventiva. Então, vai intercalando a cada três meses. Vermifugação ou um exame de verminose. Legal. Boa. E aí, Tati? Cara, é foda, né? Você abre um assunto, você vem... A cabeça começa a fervilhar. Porque aqui na minha cabeça já vem... A creche que vira hospedagem. Isso... Como é que isso é... São dois... Ele pode ser agregado ao serviço ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Que nem... Eu aqui, eu tenho a minha hospedagem. E a gente não tem creche lá. A gente tem a hospedagem. É a hospedagem. O cachorro entra... E o cachorro vai sair tal dia. Isso faz com que me tire um peso gigantesco das costas. Que é o dono virar pra mim e falar assim... Eu quero que meu cachorro fique junto com os outros cachorros. Cara, se seu cachorro não tem... Não é sociável, não vai acontecer. Até porque seu cachorro vai ficar dez dias comigo. O resto da vida ele não está me vendo. Então, como que... O que você tem a dizer sobre isso? São serviços que caminham juntos. Normalmente, quem tem creche tem também um serviço de hospedagem. Porque são serviços que têm semelhanças. Mas, ao mesmo tempo, têm grandes diferenças. E se essas diferenças não são olhadas e cuidadas. A gente começa a ter prejuízo nos dois serviços. Por exemplo, quando a gente tem a creche. Você tem esse ponto que é o cão entrando e saindo todo dia. Então, a cada dia você tem um grupo diferente. Cada dia você tem um grupo diferente. Certo? Na hospedagem, isso também acontece. Mas não diariamente. Porque, às vezes, você vai ficar dez dias, trinta dias com um cachorro hospedado. Quando você abre a possibilidade de hospedagem junto com a creche. Você tem ali um grupo que, apesar dele mudar todos os dias da semana. Você sabe que segunda é um grupo. Terça são aqueles cães, quartas. E quando você começa a entrar com a hospedagem nisso. Você começa a quebrar a coesão desse grupo. Entendi. E aí, a gente tem uma diferenciação dentro do serviço de hospedagem. Que é, você pode trabalhar com cães que são alunos da creche. E cães externos. Quando você trabalha somente com os alunos, não é tão problemático. Porque esse cão já está adaptado. Ele já conhece os monitores. Você fez a avaliação dele. Você tem um controle da saúde, como a gente estava falando. É bem mais tranquilo. Quando você tem um cão externo, você vai ter que checar tudo isso. Mas você não tem tão conhecimento sobre o comportamento desse cachorro. Você não tem um vínculo, às vezes, tão bom com o tutor. Para você poder explicar determinadas problemáticas que podem vir a surgir. Então, você tem um cão diferente entrando naquele grupo. E, às vezes, isso gera um impacto na própria creche. Então, normalmente, o ideal de hospedagem seriam alunos dentro da creche. O melhor dos mundos. O melhor dos mundos, exatamente. E aí, você consegue ter um controle melhor de tudo. Comportamento e saúde também. Mas, existem diferentes formas de se atuar. Lá na nossa hospedagem, a gente tinha essa parada do tipo, vamos tentar juntar sempre. Até o momento que pegamos uns 4, 5 carnes de pescoço lá. Que eu falei, cara, a chuva vai ficar 3. Às vezes, a gente tem muito que chega na sexta e vai embora na segunda. Puta, são 4 dias. 3 dias, né? Nem 4 dias dá. Você para e segue o baile. Não dá tempo. Não dá tempo. Exatamente. Não dá. Não dá. Zero tempo. A hospedagem é fundamental ter uma adaptação. Principalmente quando tem essa intenção de inserir no grupo. Porque, às vezes, o cão não está nem preparado para isso. Não é uma questão de quero ou não quero. Vai dar trabalho ou não vai. Às vezes, você colocar o cão no grupo vai gerar um estresse. Então, realmente, não é nem indicado. Não tem tendência. Não, porque precisa, né? Você tem que ter amigos amiguinhos ali da hospedagem. Exatamente. E isso no dia 24 de dezembro, né? Véspera de Natal. E quer deixar, sei lá, 30 dias. Até o carnaval, por exemplo. O cão não foi preparado para isso. Ele vai ter um estresse. Pode ser que a imunidade dele venha a cair, por exemplo, durante a hospedagem. Então, assim como você falou que você tem um alívio de carga porque você não tem essa questão da creche, você tem hospedagens mais longas. Quando a gente mistura essas duas coisas, a gente tem essa questão muito comum da queda da imunidade dos cães. Porque é muito estímulo. É um ambiente diferente mesmo quando a gente trabalha com os cães em grupo. E esse cão precisa estar adaptado para poder frequentar e não ter prejuízo disso. Mas a gente tem um cliente que ele faz o seguinte. O cachorro fica com a gente, sei lá, 20 dias. Aí dá aquela secada, volta no shape. Regulariza a alimentação. Aí fica um mês em casa. Não, Rafa, precisa dar um... Aí 15 dias. Já está nessa frequência. O cachorro já vai para lá para dar uma emagrecida, perder peso. Porque a pessoa não consegue controlar. Mas até aí... E aí, falando sobre isso, puxei o gancho. Como funciona a alimentação na creche? Porque que nem... Lá nós temos algumas regras. Come de manhã, come à noite. Se for o filhote, a gente abre uma exceção. Mas o normal, ou medicamento, coisa do tipo. E na creche, como é que funciona? Na creche, normalmente eu recomendo que não faça, por exemplo, o café da manhã. Porque esse cão coma em casa. Então, se ele faz normalmente essa refeição, ele vai fazer em casa. Porque aí dá um tempinho de digestão até ele chegar na creche. Se não, o que acontece é, se você der a alimentação da manhã, ali no pico de ansiedade e energia, que eles querem chegar e brincar, você tem problema. Às vezes o cão não come, às vezes se ele come, ele vomita. Não é interessante. Então, vai ser oferecido o almoço. Geralmente, alguns fazem um lanche, tipo umas 5 da tarde. E se ficar até muito tarde, às vezes a janta. Mas normalmente não. Na creche, normalmente vai acontecer um almoço. E pra alguns que comem mais vezes, tem alguma questão de saúde, que precisa se alimentar em poucas horas. Ou seja, um filhote, ele tem esse lanche. Mas essas duas refeições da ponta, café e janta, normalmente a gente deixa a responsabilidade pro doutor. E aí? Mas então, no meu caso, tipo, a Scully vai pra doga de ventre. Então, ela saiu comida e voltou, vai comer em casa. Porque ela não come no meio do dia. Isso. Aí ela não vai fazer. E aí a indicação é se for pra todos os cães, tem que comer no meio do dia? Não. Só se ele também tá habituado. A gente segue o que o cachorro tá habituado. Mas é indicado. Porque é um momento ali de recovery, né? Do cachorro, de relaxamento. É uma oportunidade de vinculação do monitor com o cachorro também. Por conta do valor da alimentação pra eles. Então, no geral, sim, a gente pede que faça o almoço. Mas se o tutor não quer e o cão se adaptou bem, não deu nenhum sinal de exaustão, né? Passou mal por não ter comido ou tá estressado. Tudo bem, a gente poderia seguir dessa forma. Então, é de avaliar também as exceções, se elas acontecerem. Se for hospedagem, aí não, né? A hospedagem vai ter que fazer todas as refeições, normalmente. É, aí, óbvio, a gente vai seguir meio que a cartilha do dono. Isso. Porque não tem jeito. É. E o petisco. E o petisco, boa. É, o petisco é uma outra questão a se discutir, né? No ambiente de creche. Na minha metodologia, a gente utiliza petisco só no momento de adestramento. Quando a gente tá reservando um momento pra condicionar esses animais a determinados tipos de comando. A gente não usa o petisco a todo momento, tá? Porque aí você tem uma grande dificuldade de você, de fato, conseguir adestrar com qualidade os cães. Quando você tem 30, 60 cachorros, você não tem timing certo de você reforçar tudo que tá acontecendo. Você corre riscos de não reforçar um bom comportamento. De você gerar posse por esse petisco. Gerar ansiedade do cão que fica atrás do monitor o dia inteiro querendo petisco e não se concentra nas outras atividades. Então, o petisco fica restrito pra esse momento com foco exclusivamente nisso. Ou nesse lanchinho. Se o doutor quiser mandar um agrado, um petisquinho, ele pode mandar pra esse final do dia. Eles mandam, eles adoram. Tem a petinha. Isso. Mistura uma coisinha. Tem sim. Aí a gente segue o que o doutor pede. E aí você falou sobre o vínculo, até com o grupo, a formação do grupo e com os monitores. Sim. Qual a frequência que você indica e a frequência que você não indica? E tipo assim, essa é uma pergunta que depois já me surgiu mais umas dúvidas aqui. Certo, guarda. Eu entendo que os melhores planos de frequência dos cães são duas ou três vezes por semana. Quatro, talvez. Mas eu não acho que seja indicado nem uma vez por semana, nem cinco vezes por semana. Na verdade, na minha metodologia também, uma vez por semana eu não trabalho. Por quê? Porque você não tem o tempo pra adaptar esse cachorro. É sempre uma nova adaptação, ele uma vez por semana. É como a gente querer ir na academia, uma vez na semana. Toda vez que você tá com dor no dia seguinte. Então, se é um cão que é um cão mais tímido, por exemplo, ele tem esse problema de não conseguir criar esse vínculo. Seja com os humanos, seja com os cães. Se ele é um cão super descontraído e o doutor fala, ah, ele não vai ter esse problema e tal. Talvez ele caia no outro extremo que é o cachorro que chega enlouquecido, quer brincar sem parar, não reconhece os próprios limites e vai ter alguma questãozinha no dia seguinte. Um vômito, uma dor muscular, mancar, qualquer coisa, porque ele não tem o condicionamento físico também pra isso. Então, tanto de um lado como de outro, uma vez por semana eu não acho legal. Tem, inclusive, algumas creches que fazem meio período. Também acho um pouco delicado o meio período, porque você não tem tempo de conhecer e de trabalhar o cão em diferentes circunstâncias. A rotina é programada ao longo do dia pra você ter momentos de pico de energia, pra brincar, gastar essa energia dos cães. Atividade física, você tem o momento da alimentação em que você precisa colocar esses cães num estado mais calmo pra poder alimentá-los. Você tem o relaxamento pós-alimentação. Aí você entra com adestramento, depois atividades de enriquecimento. Mas pro final do dia você começa a baixar de novo energia pra eles irem mais tranquilos embora. Então, no meio período, você não tem muito tempo de fazer isso. Ou o cachorro vai só gastar energia, ou ele vai chegar num momento mais tranquilo. Teria que ser um perfil muito específico de cachorro que se adapte nesse sistema de meio período. E o que eu tava falando das cinco vezes por semana, você corre o risco de colocar o cão numa hiperestimulação. E ele não conseguir ter um momento de recuperação. Um momento em casa, mais tranquilo, pra ele dormir, relaxar durante o dia mesmo. E voltar no dia seguinte pras atividades. Então, se você falar de um plano de quatro vezes, o que eu recomendaria é, na quarta-feira, que é o meio da semana, folga. Pra esse cachorro poder descansar. E até não ter risco de gerar questões comportamentais. De ficar reativo, impaciente, intolerante com os cães. Por conta de estar sempre ali muito ativo, muito filhado. E não conseguir recuperar. Você gera aquela frequência, aquele cachorro tá sempre esperando aquilo. Aí não acontece, também você pode ter um problema. Também. Boa. Você falou do adestramento. O que as pessoas... Como é que é? O adestramento são vocês que... Ele é um plano... Tipo, ó, esse cachorro vai ser adestrado. Ou as pessoas pedem. Ele é parte da rotina. Como uma das aulas que o cachorro vai ter no dia. Aulinha de adestramento. Então, tem ali uma hora, meia hora do dia, a depender, que você vai trabalhar comandos com esses cães. Comandos que sejam úteis pro ambiente de creche. Não é da pirueta, coisas desse tipo. Mas, sentar, deitar, ficar. Coisas que ajudem no manejo e no controle desses cães no dia a dia da creche. E você for de forma individual ou é ali no grupo mesmo? O monitor quer, sei lá, cinco cães e já vai e faz esse descaminho. Eu gosto de trabalhar dos dois jeitos. Porque tem cães que precisam do individual, né? Eles ainda não estão preparados pra conseguir lidar com tantas distrações. De outros cães ali perto, né? Eles não focam tão bem. Ou eles precisam trabalhar a referência, a vinculação com o monitor de uma maneira mais exclusiva. Então, o que eu costumo fazer é eleger todo mês alguns cães do meu grupo que eu já conheço pra esse trabalho individualizado. Os outros ficam num adestramento coletivo. Em que a pessoa vai precisar trabalhar ali com um pequeno grupo de cães simultaneamente. O Tati? Sim. O que que foi um cliente, alguma coisa assim, que você falou, nossa, isso aqui vai me dar muito trabalho. Teve, eu já teve já um cliente que... Eu quero isso, eu quero isso. Sabe aquele cliente emocionado? Pegou o cachorro agora? Eu quero creche, eu quero banho seis vezes no dia. Eu quero... Cambalho, eu quero tudo. É muito comum. A gente pega uma diversidade, assim, de perfil de cliente enorme, né? Então, na avaliação comportamental, muitas vezes a gente tá avaliando o tutor. Olhando como que é essa relação, quais as expectativas desse tutor. E alinhar a expectativa é fundamental. Porque às vezes ele vem querendo mil coisas e a creche não vai abarcar tudo isso, né? Não vai resolver uma problemática de o cachorro faz o xixi errado na casa dele, por exemplo. Muito dificilmente você vai conseguir fazer uma conexão. Eu já fiz, mas é muito raro você conseguir fazer um ensinamento desse tipo, transportar pra casa, né? Então, quando eles vêm, assim, com ideias que não são condizentes com o que a gente tem condição de oferecer, é preciso explicar logo de cara. Porque senão você vai ter um problema com esse cliente. Ele vai se frustrar, não vai estar satisfeito, você vai acabar perdendo o cliente. Então, melhor que você já explique logo de cara o que dá pra ser feito, o que não dá e o que é indicado. Então, se ele vem querendo cinco vezes por semana e o cão dele é um filhote, por exemplo, não dá. Não aguenta. Não é indicado. Ou é um cão muito tímido que não foi socializado desde filhotinho, ele não tá preparado, às vezes, pra esse nível de atividade. Então, a gente tem que contar isso pra ele. É super importante ter o conhecimento pra você poder justificar o porquê que não é bem aquilo que ele tá imaginando, né? E tem que ser conduzido de uma outra forma. Quando a gente identifica e explica de cara, normalmente não é uma questão. Eles entendem e até gostam, porque aí confiam, né? Vem que você tá olhando de uma forma diferente, com conhecimento que realmente faz diferença. A gente tem pergunta aí? Como é que tá o pessoal aí falando? Tão xingando a gente? O que tem aí pra gente? Manda aí, Agatha, pra gente. Tem uma pergunta que eu falei, Gizete. Boa. Pra um grupo em que estão, já se conhecem, que cheguem em horários distintos, como você aconselharia a entrada dos cursos? Geralmente, a entrada tem que ter um horário restrito. É um horário relativamente longo. Por exemplo, das 7 da manhã às 10 da manhã. Por quê? Principalmente falando em São Paulo, que é onde eu trabalho, a gente tem pessoas trabalhando em diferentes horários, pegando trânsito. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade de aceitar esse cachorro num período longo. Mas o ideal, de início, é você ter, estipular um intervalo, receber nesse intervalo, porque aí você consegue focar e direcionar a sua equipe, ou você mesmo, se for uma pessoa só trabalhando, para receber esses cães e fazer esse processo de introdução do cachorro no grupo. E, às vezes, de apresentação, se é um novo aluno. Se for uma apresentação de um novo aluno, aí é um processo bem mais cuidadoso, em que a gente faz um a um, depois insere em pequenos grupos e assim vai indo. Mas também tem uma questão muito importante relativa à estrutura. Porque, às vezes, a estrutura, como está o layout do seu espaço, não favorece que esses cães recebam esse novo cachorro, né? Que está entrando de uma maneira mais confortável. Então, se você tiver, de repente, um enfrentamento frente a frente, né? Olhos nos olhos, às vezes você já gera ali uma situação, um conflito, né? Uma situação aversiva. E aí, para você introduzir esse cachorro, muito mais difícil. Então, às vezes, trabalhar com alguma aproximação em nível mais olfativo e não tão visual pode ser algo que ajude. Mas dependeria de entender como está esse espaço para ver quais alternativas teriam para ajudar. Por favor. Inclusive, ela compreendeu a pergunta exatamente com isso. Deixar uma área separada e inserir depois de calmo ou ir direto para a rua? Não, primeiro fazer esse processo separado, tá? Principalmente, mesmo que se for um cão que você já conhece, já é do seu grupo, mas ele está em um nível de energia de excitação muito alto, ele vai contaminar esse grupo todo. Então, ao invés de você ter um que você precisa dosar ali... Vai ter 10. Você vai ter 10 pegando fogo, né? Então, o risco de ter um conflito ali é muito grande. Então, o cão tem que saber como ele entra nesse grupo adequadamente. Se ele ainda não sabe, naturalmente, por ele próprio, a gente precisa ajudar. Então, dá sim uma acalmada. Se for possível, eu direcionar para uma outra atividade, como eu tinha natação, por exemplo, às vezes a gente chegava com esse cachorro direto para a piscina. Ou direto para a esteira. Depois, ele vai para o grupo. Então, a gente já favorece que o encontro seja bem mais amigável. Boa, muito legal. Dica... Ó, essa dica é muito boa. Essa dica vale... Vai ser utilizada na sociedade. Essa dica vale a live. Aí, você falou sobre grupos. Grupos grandes, todo mundo junto, divide por energia, divide por filhote. Qual que é a sua indicação? É, o melhor dos mundos é poder dividir por portes, mas não somente por portes. Por idades é legal também. Então, eu tinha a escola de filhotes. Os filhotes ficavam num grupo separado. E aí, a gente introduzia alguns adultos exemplares para poder ensinar eles, os filhotes. Mas nem sempre isso é possível. Então, podendo fazer a separação por portes, já é bastante. E às vezes, colocar esse filhote, mesmo que ele tenha um porte um pouco maior com os cães pequenos, se ele não for um estabanado enlouquecido, pode ser uma boa alternativa. Trabalhar com portes, a gente consegue reduzir muitos problemas, né? E muitos riscos do cão se machucar, às vezes, sem querer. A gente tem o risco ali de uma mordida, por exemplo, mas às vezes, está brincando. Foi pegar a bolinha, atropelou o pequeno e ali ele se machucou, né? Além disso, da questão física, a gente pode também ter uma inibição do cão pequeno em brincar, porque nem sempre ele vai querer disputar uma bolinha com os border collies, com os goldens ali no meio, né? Tem os doidinhos que fazem, mas nem todos são assim. Então, é legal a gente também entender, além do porte, qual o perfil desse cachorro? É um Jack Russell que brinca de igual para igual? Jack doidão. Ali nos goldens? Tudo bem, não seria tão problemático ele estar no grupo dos grandes, por exemplo. Então, a gente pode fazer ajustes que fujam às regras, desde que a gente saiba o que está fazendo e porquê. Eu acho que isso que você falou é muito bom em relação a fugir das regras. Mas aí, a gente está fugindo da regra, porém, entretanto, com toda via, a gente está dosando. Então, a gente vai pegar, que nem a gente faz um processo lá, que eu acho que é bem legal. A gente usa a minha cachorra Cristal, que ela é a mais delicada de todas e, entre aspas, não. E a cachorra mais velha que a gente tem. Então, ela se dá super bem em todos os grupos, tanto nos grandes, nos loucos, nos pequenos. Então, ela, nos sedentários, ela acaba sendo, eu vou chamar do cordão umbilical, que é ela que vai juntando todo mundo. Ela é o cachorro que vai juntando todo mundo. Mas não foi sempre assim, porque a gente foi aprendendo que ela tinha essa capacidade. Então, o que você falou é bem legal da gente pensar. Para as pessoas que estão assistindo a gente, cara, você tem que ter um cachorro que é mais de boa. Você tem que ter um cachorro que é mais agitado. E, às vezes, não é o seu cachorro, mas o cachorro é de um cliente que você fala, cara, esse aqui é bom para isso. É o meu anfitrião. É ele que vai receber. Ele que vai receber. Boa. E aí, tem nome para eles? Tipo, sei lá, vocês tinham nome? Eu gosto de chamar de anfitrião. Anfitrião. O cão que tem essa habilidade de receber novos alunos. E é o cão que você consegue utilizar para fazer a própria avaliação. Porque você tem tanto conhecimento do comportamento que é estável desse cachorro que você sabe como ele vai reagir a diferentes perfis. Então, se o seu cão que você confia, o seu, né, que a gente está falando, este cão exemplo, que a gente confia e conhece, tiver algum tipo de reação estranha a um novo aluno que você está apresentando, você pode confiar nessa informação. Você tem base, você tem background para isso. Então, às vezes, aquele cachorro te dá uma informação muito valiosa sobre como esse cão que você está avaliando se comunica. E, às vezes, ele se comunica de uma maneira distorcida, que gere, por exemplo, esse cachorro ficar assustado, ficar coado de repente. Boa. Então, é um cão, os cães de apresentação, que podem ser cães da casa ou de clientes, são super importantes para a estabilidade do grupo, para unir o grupo, para apresentar a novos alunos, inclusive para controle de questões como doenças, parasitas. Então, se o seu cão que fica lá todo dia, por exemplo, ou um cão que vai com regularidade, não está apresentando pulga, talvez o problema não seja no seu espaço, né? Então, se o cliente questionar isso, julgar o seu espaço, você consegue usar esses cães como referência também. Fala, estou com o cachorro aqui todo dia e ele está sem, está zero. Exatamente. Boa. Olha lá, dica boa também, hein? É, só a nata. É, vamos chamar a Cristal de anfitriã agora. Tati, eu quero polêmica boa agora, das boas. Meu cachorro vai fazer aniversário, vai comprar bolo, vai dizer o que, não sei o que lá. Como é que é isso, meu? Porque... Fale, 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 solta a voz. O que eu penso sobre isso, né? Eu pratico a festinha de aniversário, mas a minha intenção com a festa de aniversário é muito mais atingir o tutor do que o cachorro. Porque a festinha de aniversário do cachorro nada mais é do que um enriquecimento alimentar. Ele vai comer o bolo, o brigadeirinho de cachorro, né? Ok, ele vai se divertir ali, você pratica alguns comandos com ele, tira algumas fotos e, para o cachorro, a experiência é basicamente essa. Então, não é que ela é prejudicial. Ela é interessante, mas ela não é esse valor todo. Pensando em negócio. Sim, pensando em negócio é interessante, porque você pode vender e isso a mais. Mas é mais do que isso, na minha visão. É uma forma de você se aproximar desse tutor, porque é um tutor que vem, muitas vezes, com um perfil de superproteção, um tutor que humaniza esse cachorro, né? Então, ele já vem com esse histórico, com essa forma de pensar. E é uma forma de você se aproximar dele, para aí você conseguir trazer conteúdo de valor para ele. E explicar que tem outras coisas tão importantes, ou mais importantes, do que uma festinha de aniversário. Então, eu não acho nocivo você fazer a festinha de aniversário, respeitando, claro, os cães. Claro. E eu acho que é uma chance, às vezes, de você cativar um cliente para você contar para ele algo mais importante depois. Que você precise dar adesão dele, de que talvez você precise aumentar a frequência do cachorro dele. Ou você quer recomendar que ele passe a fazer uma esteira, porque esse tipo de atividade que dá foco é interessante para o cachorro dele. Então, você consegue, num segundo momento, às vezes, coisas que são mais importantes para o cachorro. E, às vezes, vale a pena fazer. É só fazer com moderação, sem exagir. Então, é legal esse ponto. Pensando em negócio, faz total sentido. Porque a festa, na real, nunca é para o cachorro. É sempre para o dono ver. Exato. E vem na mente uma peça em casa, que as pessoas pegam, fazem aquela, né? Juntam com os amigos. Ah, vamos fazer os amigos, né? Galera, venha fazer. A festa vai ser do meu cão, traga os seus cães, e daí coloca aquele número de cachorro que nunca se seguiu na vida. E é outro ponto, é diferente. Aí, essa não dá, né? Mesmo na creche, a gente tem que ter alguns cuidados. Se é um cão que tem posse de recursos com comida, é um cão que não vai para essa festinha, né? Ele vai ter que, talvez, comer isso separado. Não vale o risco ali. A não ser que você vá fazer um trabalho individual, exclusivo, né? Com relação a isso. Então, tem que ter muita consciência do que você está fazendo, e de qual cão que vai participar ali também. Falando em festa, abrimos margem, então, para o boletim. Sim. Com certeza. O boletim, na minha visão, é uma forma também de trabalhar, através dessa humanização do cachorro, uma forma de consciência no tutor. Então, no meu boletim, eu tenho lá, por exemplo, assiduidade. Esse cachorro vai nas aulas dele, ou ele está faltando? Porque se ele está faltando, às vezes ele está frequentando uma vez por semana. E aí, eu tenho o problema de pico de energia desse cachorro. Então, eu estou dando uma cutucada no tutor, através do boletim, de uma forma amigável, ali, bonitinha, que ele não vai receber isso com maus olhos. Eu vou falar ali para ele, se o cão está se alimentando direito. Se esse cão não está se alimentando direito, a gente precisa olhar. Por quê? Que ele não está se alimentando. Pode ser clínico. Pode ser clínico, pode ser uma questão de saúde, pode ser porque o tutor encheu ele de petisco em casa, antes de ir, né? Pode ser que seja uma situação de estresse, esse cão ainda não está bem adaptado, precisamos olhar para isso e pensar. Esse cão interage bem com os outros cães? Qual a nota lá? Teve nota 10 ou teve nota 5? Que está ali na média, está perigando. Então, tudo que vem no boletim é uma maneira mais confortável de a gente contar algumas coisas para o tutor e também abrir margem, às vezes, para uma reunião para conversar alguma coisa mais problemática ou delicada que esteja acontecendo. Além de você gerar uma consciência também, às vezes, na equipe, de olhar esse cão com outros olhos. Tipo, ó, galera, a gente precisa ficar de olho, esse cachorro aqui não está muito bem. É, exatamente. E participar, né? Eu gosto de fazer assim, ó, pessoal, todo mundo, qual que é a nota aí desse cachorro para isso? E depois você consegue fazer um comparativo dos cães também. Então, é uma forma que dá para você trabalhar outras coisas importantes e fugir só do bonitinho, é só um boletim fútil. Não, vamos olhar para isso com conteúdo, porque tem ali atrás, né? Boa! É só saber olhar. Não, super, super válido, legal para caramba. Até uma forma de você unir a equipe, né? Isso, também. Tipo, galera, hoje é dia de dar nota. É. É, bem legal. Ô, Tati, me diz uma coisa. É. Lá, qual... Eu vou cutucar. Qual o pior problema que você já teve lá? Pior problema? São problemas relativos à saúde, né? A gente está lidando com vidas. E no momento que você lida com vidas, você pode ter que lidar com a morte também. Então, isso é sempre muito delicado. A gente, trabalhando por mais de 10 anos, a gente viu muitos cães envelhecerem nesse processo. Seus, né? Seus cães envelheceram. Os meus, inclusive, é. Mas começaram filhotes e estão com 10, 13 anos, que já estão próximos do fim, né? Infelizmente. Então, é algo que não tem como fugir, né? E a gente precisa estar sempre em alerta, porque é uma responsabilidade gigantesca. Às vezes, as pessoas acham que é simples, né? Tem uma ideia fantasiosa do que é a creche, mas é uma responsabilidade, assim, sem tamanho, você estar com 60 cachorros ali sob a sua supervisão, e garantir que a sua equipe esteja olhando se os sinais vitais desses cachorros estão normais. Ou se um cão começou a passar mal, está caquicárdico, está hiperventilando, né? Está superaquecendo. E você ter uma equipe treinada para agir numa situação de emergência dela ou recorrer a alguém que possa ajudar. E aí, falando sobre equipe, equipe também é trabalho. Equipe é muito trabalho, né? Muito comum as pessoas... Ah, eu vou abrir creche, vou trabalhar com cachorro, porque eu amo cachorro. E esquece. Vai lá, Fih. Esquece que no pacote vem, às vezes, a equipe e vem o tutor também. Então, são dois humanos. Eu acho que você fez a psicologia por causa disso, né? Foi, ajudou muito. Foi para lidar com a equipe e com os donos dos cães. É, vem junto no pacote e, às vezes, dá mais trabalho do que os cães. Isso é uma verdade. A equipe precisa ser muito bem treinada, precisa ter muita comunicação, principalmente se a equipe for grande, né? Porque a gente tem creches que, às vezes, são duas pessoas, três pessoas. Mas eu já trabalhei com equipes de 15 pessoas. Então, se a pessoa não contou que o cachorro passou mal de manhã, teve uma diarreia, para o próximo monitor, como é que ele vai olhar e observar esse cachorro com os mesmos olhos, né? Ou teve um estranhamento entre dois cachorros no período da manhã, a gente não pode deixar que, à tarde, isso aconteça novamente. Porque talvez isso aconteça num nível mais intenso, né? De maior risco. Então, a equipe é crucial para que as coisas aconteçam da maneira certa, dentro dos protocolos, mas não de uma maneira cega. Que elas consigam também avaliar, discriminar e saber quando elas precisam adaptar esse protocolo para uma necessidade, às vezes, individual. Então, a gente tem que ter um olhar para o coletivo, mas a gente não pode descartar que são indivíduos e que esses indivíduos, às vezes, têm necessidades específicas que precisam, hora ou outra, ser atendidas. E como você faz esse processo de seleção de pessoas, treinamento? Esse sempre foi o meu maior desafio, eu acho, né? Treinar as pessoas. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo um curso, um treinamento mesmo para a minha equipe. Começou como uma ferramenta para mim treinar com mais facilidade, porque a gente ainda tem também uma problemática grande de rotatividade no mercado. Então, toda hora, a gente tem que estar treinando. E a gente tem que treinar uma pessoa com a mesma linguagem, né? Todo mundo falando a mesma coisa. seguindo a mesma página. Exato. E esse desgaste de treinamento, às vezes, passa a ser algo problemático para os gestores ou para os coordenadores que estão ali à frente. Às vezes, nem tem tempo para isso. Então, acaba que é um treinamento super atropelado. A pessoa aprende na prática. Não é legal, né? Não é o indicado. Então, eu fui desenvolvendo esse treinamento e hoje eu tenho um treinamento formal que ele foi, inclusive, moldado, atualizado super recentemente. Relancei ele recentemente. e ele é uma forma de treinar equipes dentro de creches. Então, é um apoio para esse gestor. Ele compra esse conteúdo e ele pode fazer quantas vezes ele precisar a equipe dele assistir aquilo. Mudou a pessoa, mudou a equipe, assiste novamente, faz uma reciclagem e ali ele vai ter uma base de tudo que um cuidador de cães dentro de um ambiente de creche precisa saber. Desde o básico da espécie canina, particularidades das raças, como é que essas raças se comportam ali dentro, comunicação, animal, expressão corporal, sinais de apaziguamento, como que é uma brincadeira normal, o que é uma brincadeira que pode virar um conflito, por exemplo, como que é a rotina que a gente tem que fazer, como que a gente faz a alimentação desses cachorros, como que a gente faz um checklist de saúde para garantir que esses cachorros estejam bem. Enfim, tudo, tudo, tudo nesse treinamento como um apoio. Eu fui ao longo dos anos entendendo que o meu papel poderia ser maior do que somente na minha empresa. e eu consegui atingir muito mais cães através da consultoria que eu presto para outras creches e desse treinamento também. Então, disseminar a minha experiência e conhecimento para outras pessoas poderem replicar isso nas creches delas. Qualquer pessoa pode comprar. Pode. Qualquer pessoa pode comprar. Cheguei lá, passei o cartão. Pode parcelar. Durante um ano ela assiste quantas vezes ela quiser. O acesso é meu liberado durante um ano. É seu. Aí tem mais de 80 conteúdos em planilhas, documentos reguladores, os protocolos operacionais, super completo, sugestão de atividades. Boa. Tudo, tudo. Não precisa comprar nenhum outro curso mais. Só isso. E aí, falando em cursos e Tati, a Tati hoje ainda está ali, mão na massa? Como é que é? É tipo o ano? Sim. Hoje eu estou em distância maternidade, né? Acabei de ter bebê, está com dois meses. Então, eu dei uma distanciada do operacional e estou focado muito na parte de consultoria e de cursos. Ajudando outras creches em nível nacional, tenho clientes por todo o Brasil, a tornarem a creche com mais qualidade, mais atualizada em conceitos, enfim, tudo que precisar, seja na parte estrutural, seja na capacitação das pessoas, em documentos internos, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, o que for, eu consigo dar o suporte para quem estiver precisando. Quem vai começar e quem, às vezes, já está. Já tem, está rodando e precisa dar um upgrade. Isso aí. Então, a pessoa pode te contratar como consultora, ali, direto, ou ela pode ter acesso aos seus treinamentos. Exatamente. São os cursos. Isso. Hoje a Tati é... Hoje a Tati é... Por enquanto, estamos assim. Já pensando em novas coisas. E a Dog Adventure, como é que... A Dog Adventure e a estrutura está hoje com uma outra marca e eu sigo com a marca Dog Adventure nessa parte ainda de consultorias e cursos e novidades em breve. A Dog Adventure, o nome é seu. O nome é meu. A marca é minha, é onde eu fiz toda a minha metodologia que está embasada nesse curso. Tá. Então, se eu ver Dog Adventure na rua, sei que é seu. É você. Ainda sou eu. Tá bom. Beleza. Tati, eu tenho uma dúvida muito forte que eu acho que as pessoas têm também. Quando é o momento da gente, tipo assim, dar alguma coisa de bônus e de cobrar? Que nem você falou. Ah, eu tenho a natação. E às vezes a gente usa da natação para conseguir trazer o cliente. Então, tipo, ah, o cliente, ah, não sei o que, não, eu vou te dar a natação. Quando é esse momento? Ou vou te dar, sei lá, um banho semanal? Ou vou te dar um... Quando que usa, não usa? Faz sentido. Às vezes você vai trazer o cliente mais por isso e o cachorro, às vezes, nem valeria tanto a pena. É. Eu acho que o primordial é sempre olhar o comportamento e a emoção desse cachorro. Faz sentido para ele? Vai ser bom para ele? Então, vale a pena. Não faz sentido para ele e você está só olhando o business? Não é por aí que você tem que seguir. Então, eu penso assim, esse cachorro está com uma dificuldade de adaptação no meu grupo e a natação vai ajudar ele a drenar um pouco a energia para depois isso daqui funcionar melhor? É uma coisa que vale a pena. Esse cão tem uma questão de intolerância ao toque, por exemplo? Vale a pena eu dar um banho para ele, onde eu vou trabalhar com calma e relaxamento, isso daí? Vale a pena e eu vou dar. Então, sempre com um entendimento, uma visão maior do que isso vai oferecer para o cachorro, de benefício para o cachorro. Aí eu acho que vale a pena, sim. Mas só para você ganhar um cliente, aí dá em desconto, né? Acho que não vale a pena você casar um serviço que não faz sentido. O cachorro tem medo de piscina e você vai dar aquilo para ele. Não faz o menor sentido. A não ser que você vai trabalhar o estresse dele na piscina. E é um outro objetivo diferente. Boa. Tati, aqui, a gente quando vai chegando nos finalmentes, eu vou pedindo para as pessoas, para os convidados, pensarem em uma história. Não, mas é a parte boa. Tá. Uma história que te marcou muito ou o ilegal, que seria óbvio, dentro da Dog Adventure, com algum cachorro, não vale ser o de o seu. Porque o seu, a gente já sabe que vai ter história para contar um monte. Mas tipo, cara, esse cachorro tem uma história que, sei lá, a gente salvou a vida dele. Se não fosse a gente, não pensa aí que daqui a pouco vai vir essa pergunta mais para os finalmentes. Mas eu queria saber uma outra coisa, tá, em relação a uma das coisas que bate muito em todos os lugares. Castração. Só aceito cachorro castrado. Não aceito cachorro inteiro. Se for pé, é. O que que fala? É. No geral, é isso mesmo, né? Os machos adultos castrados e as fêmeas, quando no seu, não podem frequentar. Mas não obrigatoriamente precisam da castração. Essa é a regrinha que a maioria das creches segue. Quais os cuidados que a gente tem que ter aplicando isso daí? É que hoje os estudos já vêm questionando a castração, principalmente por trazer alguns prejuízos de articulação, de desenvolvimento físico, especialmente em machos e em raças maiores, né? Então, com essas raças, principalmente que tem uma pré-disposição a esses probleminhas, o máximo que puder esperar é melhor. Mas entender esse momento é delicado. Eu acho que tem que ser algo decidido junto com o tutor e não só imposto como, ó, a partir desses seis meses tem que estar castrado. Às vezes você consegue segurar oito meses, às vezes dez meses, às vezes dá pra você fazer essas adaptações de protocolo que a gente estava conversando. Mas precisa ser uma decisão muito tranquila do tutor, porque pode acontecer de você solicitar a castração, por exemplo, e daqui seis meses esse cachorro mudar completamente o comportamento dele e não se adaptar mais ao ambiente. E aí o cliente castrou porque você falou que tinha que castrar e você vai ter que afastar esse cachorro por um outro problema X. Sei lá, brigou no parque e mudou o comportamento dele dentro da creche, por exemplo. Ou o nível de responsabilidade na tomada de decisão, né, que você influenciou. Então, eu entendo que é uma balança entre você arriscar um pouco essa questão de saúde, de articulação, esses problemas que a gente estava falando, correr esse risco em castrar, e às vezes, na outra extremidade, você correr um risco de não poder ter um espaço que te dê um suporte nesse sentido de socialização em grupo. Não é a única forma de se fazer isso. Mas se é um perfil de cliente que trabalha fora o dia todo, não tem tempo para ficar com esse cachorro, a creche é algo interessante para ele, é um cliente que precisa de muita hospedagem e quer nesse formato em grupo, aí você tem que colocar na balança e tomar essa decisão. Então, é um dilema que as creches começam a passar cada vez mais essa problemática da castração, porque, de fato, você tem mais dificuldade de ter um grupo coeso quando você tem machos inteiros ali. Você tem maiores chances de disputas de diversas coisas com esses machos inteiros. A gente não pode falar 100% e generalizar. Ah, que nem eu tenho o meu lá. Que às vezes poderia, ok, super bem. Mas também, às vezes, é difícil para a creche avaliar completamente todos os cachorros e aí decidir por cada cachorro sem também ter um parâmetro base. Então, às vezes, é esse parâmetro de, olha, é mais ou menos isso aqui, vamos sentir o seu cachorro e entender melhor o momento em que isso vai ser interessante para vocês ou não. Mas, tipo assim, que nem esse cachorro, ele, lá com vocês, estou falando do do Adventry, ele entra, ele chega a entrar ou nem entra? Tipo, não é castrado até X idade, ou tipo, sei lá, vou pegar um caso X. Então, se eu tenho dois anos, eu quero que vá para a creche, não é castrado. Nem entra? Não, com dois anos não entraria. Se ele estivesse próximo ainda da fase de amadurecimento, que vai girar ali nos 11 meses, um ano e tal, a depender do que esse cliente contou para a gente do comportamento e da ficha de avaliação que ele preencheu e a gente vê que não há traços, a gente experimentaria. Estaria o anfitrião, traria os outros perfis de cã e entenderia se esse cachorro está apresentando algum comportamento que pode ser um risco, algum comportamento de intimidação, algum comportamento de posse, de euforia, que podem não ser muito indicados ali no ambiente ou às vezes não é nem uma questão de ser indicado ou não, às vezes você não tem uma equipe que comporte a necessidade daquele cachorro. Então, aí você avaliaria, dá para aceitar, não dá para aceitar e tomar uma decisão junto com o tutor. Boa. Falando em equipe, recomendação, cara, tipo curso, né? Fazer o meu curso, recomendação. Recomendação de equipe, quando você fala em equipe, para cães, são um, uma pessoa daria conta de quê? Quatro cães? Essa é a outra pergunta que todo mundo faz. Ó, mas a gente não está fora, então, né? Não, está perfeito. A gente tem um número que a gente fala, assim, como média, que é um monitor para dez cães. Mas, eu sinceramente não gosto muito disso, porque a gente corre o risco de alguém levar isso ao pé da letra e se guiar sempre por isso e não é bem assim que funciona. Vai depender do grupo que você está, né? Às vezes você tem dois cachorros, você precisa de duas pessoas, dependendo de quais são esses dois cachorros. Ninguém fala. Né? Então, depende do nível de conhecimento, de experiência da própria equipe para você escolher isso. Qual é o momento de atividade do dia? É o horário de pico de energia? Você precisa de mais gente supervisionando esses cachorros. É o momento de relaxamento? Às vezes você consegue ter um monitor olhando 30, porque é previsível o comportamento que eles vão ter ali. Se acontecer alguma coisa, tem alguém fácil que vem e dá o suporte. Tá? Então, a gente tem que, não pode interpretar só quantitativamente, mas qualitativamente o que que tá acontecendo e aí remanejar a escala dessa equipe. Boa. Tem coisa aí pra gente? Tem dois perguntas aqui relacionadas à castração e à tendência do ciclo. É. A gente vai dar a aula para a nossa equipe e ela perguntou qual é o paciente para castrar. Depende desse entendimento em conjunto com o tutor e às vezes com o médico veterinário, né? Porque a gente também tem muita divergência de opinião dos próprios veterinários. tem veterinários que recomendam a castração o mais cedo possível. E tem veterinário que fala para não castrar de jeito nenhum. Exatamente. Então, depende também de você achar uma pessoa que você confia para se guiar por ela ou ouvir mais de uma opinião. Mas, assim, no geral, eu entendo que tem muito uma diferença de porte pequeno para porte grande. Com porte grande, o ideal seria mais cedo quando a gente pensa na questão comportamental, mas é mais problemático pelas questões de saúde. Então, é isso. você tentar achar o meio termo. Com os pequenos, às vezes, a gente consegue um pouco mais, segurar um pouco mais. Mas, geralmente, ali, oito, dez meses. Mano, isso é uma parada que é muito oito, oitenta, A e B, lado A e lado B, é vermelho e azul. É muito... É particular. Não, e... Que nem, por experiência própria, eu tenho quatro cães. Dos meus quatro cães, um deles é inteiro. E é o cachorro que menos me dá trabalho ou problema que seriam relacionados a comportamentos sexuais. ou de posse por qualquer coisa do tipo. Não, zero. Tipo, eu não tenho problema nenhum. Não que nem. Passou super batido. Ah, hoje o Amu vai fazer oito anos. Vou castrar o Amu com oito anos. Não doou nem a pau. Não doou. Tipo, agora, não me deu trabalho para oito anos. Não, não preciso. O cachorro que a gente achou que ia dar problema já logo... Você castrou. É, que foi o meu mal. Porque eu falei, cara... É, tem toda uma questão genética que às vezes... A gente não consegue mensurar exatamente, mas a gente vê tendências, né? Então, o que acontece na creche é isso. Quando você coloca esse cão num dia experimental, se você ver essas tendências, é o que você precisa sinalizar para o tutor. Olha, ele está montando, ele não está dividindo o pote de água, ele isso ou ele aquilo, e ver se faz sentido que esses comportamentos estejam associados à castração, né? Porque também a monta, por exemplo, não é um fator social. Não necessariamente, exato. Existem vários outros motivos para isso, né? Então, é algo que precisa ser conversado, pensado com bastante cuidado para entender. Antes, 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 tem uma aqui que surgiu. É. Ô, Tati, tem alguma coisa relacionada, tipo assim, a gente falou sobre a castração que pode ser algo que impeça o cão de estar ali na creche. Sim. existe entre as creches um acordo ou falado, tipo assim, a tal raça? Não. Não, não existe um acordo, mas existem condutas diferentes a depender de como a creche quer seguir, tá? Então, por exemplo, quem opta por só atender cães pequenos não vai receber uma série de raças grandes. Eu gosto muito de praticar o que eu chamo de socialização especial, que é um programa que eu desenvolvi, que é determinadas raças, que sejam fortes gigantes, raças de força acentuada ou raças primitivas, a minha indicação é iniciar ainda a filhote. Quanto mais cedo você começar com esse perfil de cachorro, menos riscos você tem e mais chances de sucesso na adaptação desse cachorro você vai ter. Porque são cães que têm tendências genéticas, e de novo, cuidado em generalizar, mas existem tendências genéticas e de comportamento por consequência disso que podem ser mais difíceis de se lidar quando a gente está em grupo em que um monitor precisa manejar vários cães ao mesmo tempo, ele precisa tocar às vezes esse cachorro para tirar ele de uma situação de risco, você tem uma chance de briga, então se você tem um cão de força muito grande ali em disparidade com os outros cães, o dano que ele pode fazer pode ser grande demais, então eu acho que isso é uma conduta que também ajuda na posse responsável, que acho que é outra coisa que falta bastante ainda na nossa cultura, a pessoa entender que se ela escolhe determinadas raças, ela precisa ter cuidados diferenciados de acordo com essas raças, um cão pequeno peludinho precisa de determinados cuidados no banho e tosa, um cão grande de força acentuada ele precisa de outros tipos de cuidado comportamental, ele precisa ser um cão tolerante, ele precisa se comunicar adequadamente, enfim, um monte de coisas para que ele possa conviver de maneira estável dentro do grupo e sem maiores riscos. Eu acho que o legal disso que você falou é que você está falando e você viveu essa experiência com os seus próprios cães, né? Sim. A ursa e a loba, um Rottweiler e um Dogo argentino, e tipo, quantas vezes eu fui lá na Dogo Adventure com a Gaia, que era um Husky, que seria também um cachorro, né? E tipo, todo mundo lá junto e... Então é legal a gente bater, ou então você falar sobre isso, porque não é só, eu estou falando porque era o cachorro dos outros, eu fiz com os meus, os meus passaram por esse processo. Inclusive, em determinado momento, a Dogo argentino, quando ela chegou perto dos quatro anos, se não me engano, o ambiente de creche para ela começou a ser estressante demais, era muito cachorro e ela começava a ficar irritada e eu afastei ela e direcionei ela para outros tipos de atividade ou ela entrava em momentos específicos, em momentos de calma no grupo, por exemplo, ela ia fazer a natação, os momentos de pico. Então, realmente, tudo que eu falo hoje foi experiência adquirida e entendendo qual a metodologia seria mais indicada, mas é super possível você ter cães de todos esses perfis dentro de um grupo sem problemas. Nós tivemos Pitbull, Huskies, Chibas, Show Show, mas tem as suas dificuldades. Não é à toa que vem a risada, né? Eu lembro, a gente fez alguma coisa com a Dogo que a gente tirava ela da creche e ela saía e fazia um passeio externo. A gente chegou a trabalhar alguma coisa assim com ela. Saber conciliar as possibilidades de atividade e, às vezes, de serviços para o que é mais interessante para o cachorro. Você lembrou super bem. Vocês iam lá fazer o passeio dela, ela saía em determinado momento e voltava depois. É isso. Tem mais alguma coisa aí para a gente? Tem. E as vezes no Sil, quando tem a passada da gente? Pelo menos um mês, mas pode variar. A gente precisa observar muito bem o retorno dela se os outros cães estão mudando o comportamento por conta disso. Porque na creche, muitas vezes, quem anuncia que o Sil está chegando é o próprio grupo. Os machos começam, mesmo castrados, começam a ficar diferentes, vão lá cheirar, tem alguma coisa começando a acontecer lá e aí a gente já avisa para o doutor, olha, está próximo do período pelos nossos registros, os cães também já estão dando esse sinal para a gente, é hora dela afastar, ela vai ter o Sil em casa, tudo, vai dar um tempo, depois ela volta. Voltou, os cães ainda estão... Mais uma semana. Volta, exatamente. Mais um tempo. Tem que estar sempre monitorando isso daí, inclusive porque tem o Sil seco, né, também, que é mais difícil. A minha cachorra, a Scully passou o Sil seco, passou batido. Passou batido, né? Estamos lá esperando o Sil. Aí uma vez estava no Jorge, aí o Barão, olha o Jorge, a Scully está no Sil. Aí eu falei, quem está no Sil? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está no Sil. Conhece o meu cachorro? O que é que faz o Sil do Jorge? O Sil seco. O Sil seco. Batata. É ótimo exemplo de conhecer bem o comportamento do seu cachorro, do seu anfitrião ali, para saber o que está acontecendo com os outros também. Boa. Tati, chegamos ao nosso maior momento, o mais esperado por todos aqui, é o momento em que você traz algo que, tipo, impactou o seu coração, o coração de outras pessoas e que pode impactar os nossos. Nossa. Conta para a gente uma história boa. Muito difícil escolher uma história só. Vai ter várias, óbvio. Muitas, muitas. mas eu não posso deixar de falar dos cães que começaram comigo no dia da minha inauguração e seguiram comigo até o final, assim. São muitos cães que a gente acompanhou esse processo de envelhecimento, né, que eu falei, e que a gente fez uma diferença constante na vida deles, né? Não é só aquele momento em que ah, preciso de creche por um mês porque estou trabalhando demais, vou viajar, deixa o meu cachorro aí. Não, a gente mudou completamente a vida desse cachorro. E eu acho que o objetivo da creche tem que ser esse. Tem que ser uma mudança contínua na qualidade de vida desse cachorro. Não é para ser um serviço pontual que você usa de vez em quando. Se for uma creche, né, bem formada, que tenha condições de oferecer isso, ela vai acompanhar esse cachorro ao longo da vida toda. E o fato desses cachorros estarem com a gente por tanto tempo só reforça a qualidade do que a gente estava oferecendo, né? E aí eu poderia falar de muitos, mas não posso citar aqui que eu vou esquecer algum e de repente deixar alguém chateado. Mas eles sabem que são os meus queridos do coração. Os que começaram, estavam lá no dia 1, né? E que hoje estão mais idosinhos. Inclusive, assim, recentemente eu comecei a mudar até os serviços, trazer novos serviços para atender esse perfil de cliente, né? Porque um cão idoso no meio da creche, às vezes no meio da loucura, não é legal. Não aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. E ele precisa, ele começa a ter outras necessidades físicas. Então a gente entrou com fisioterapia, com acupuntura, com check-up, com coisas que possam fazer sentido para aquele momento da vida dele. Então a gente passou a atender desde o filhote na escola de filhotes até o centro. Até o centro. É. Então eu sinto assim que eu completei tudo que eu podia e almejava no atendimento dos cães. Em todos os perfis que eu podia em todos os cenários que estavam ao meu alcance e com a consultoria expandi isso para outros espaços também. Boa. Show de bola. Para você, existe uma diferença ou é só o nome mesmo? Creche e escola? Porque hoje se fala muito, né? Ah, eu vou deixar... As pessoas tendem a falar vou deixar meu cachorro na escola, mas escola, escola mesmo assim de cachorro é diferente da creche. É. Não tem ainda uma clareza nessa diferença de nomenclatura, tá? Se fala as duas coisas, daycare também, para dizer a mesma coisa e às vezes... E você, o que é o seu? Qual que é o seu? O que você usa? Eu uso o creche ou daycare. Tá. Tá? No meu entendimento, a escola traria mais uma conotação do adestramento, do condicionamento, às vezes até de um modelo de daycare que a gente vê lá fora, que tem muito a ver com um direcionamento mais individual. o treinamento de caixa de transporte, que é algo que você fala muito, por exemplo. É algo que eu não faço muito. Eu tenho uma metodologia mais direcionada para o manejo, para os cães com comportamento natural. Eu trabalho pouco com condicionamento, né? Então, eu entendo que na escola talvez pudesse ser um espaço de um olhar mais individualizado. De repente, para esse cão que não se adaptou bem na creche regular que a gente está falando aqui... Fazer essa indicação para uma escola. Exatamente. Ali ele vai conseguir ter necessidades específicas melhor atendidas que no ambiente coletivo a gente não consegue atender. Então, a escola, apesar de trabalhar com vários cães, tem esse olhar mais específico para o indivíduo. Que é exatamente o que fazemos por aqui. Fazemos esse trabalho total de escola o qual a gente vai ensinar esse cachorro a ser um bom cão. É isso que eu acho que as pessoas vêm buscando. Tipo, eu quero que meu cachorro seja um bom cão. O que é ser um bom cão? Não é ser um cão 100% adestrado. É ser um cão educado. Que sabe seus horários de brincadeira, sabe seus horários de treinamento, sabe seus horários de passeio, sabe fazer as necessidades no lugar certo. Não late. Tudo que aquelas pessoas querem, é o que a gente vai fazer. Aprende... Tem cachorro que não sabe descansar, né? O cachorro precisa aprender a descansar, aprender a parar de encher o saco, né? Porque agora o pessoal está falando até que o cachorro está bulinando, né? É bullying canino. Tem, é um descomportamento que a gente precisa ficar de olho na creche. É bullying canino agora. Bom, mas eu acho que é isso. Quem quiser falar com você, a gente vai deixar aqui embaixo tudo que você mandar para a gente, né? Seus links, link do curso, link do que você quiser. Legal. Tá? A melhor forma de entrar em contato com você é por onde? Instagram? Pode ser pelo Instagram, pelo site também, tem canais de atendimento. Vai para o WhatsApp direto, é comigo mesmo. Então, tem a vontade. E quem quiser creche, Dog Adventure, tamo lá. Suspenso por enquanto, aguardem novidades. Aguardem novidades, em breve novidades. No mais, eu acho que é isso. Com alguma dúvida? Alguma dúvida? Ninguém mais, nenhuma dúvida. Então, recebemos um bom conteúdo por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu adorei, muito obrigado por você sair da sua casa, largar o seu filho. Grande beijo, grande abraço, Paulinho. Paulinho, o marido da Tati, muito bom. Ó, um dos melhores jogadores de bola que eu já vi jogando. O cara é bom de bola. Muito bom de bola mesmo. Tá assistindo, certeza. Paulinho sabe, eu gosto muito dele, joga muito, craque de bola. Devia estar na seleção brasileira. Muito obrigado por você largar seu baby, largar o Paulinho. Tá com quanto cachorro hoje? Hoje estou com duas. Estou com uma Braco Alemão, a Foca e a Raia, que é uma galguinha italiana. Mudei um pouco o porte. Da onde saiu esses cachorros? Por quê? É, saiu de uma vontade muito grande de conhecer diferentes categorias de raças e experimentar o que os tutores passam. Então, eu não estou explorando aí diferentes. E aí? Adorando. Sério? Os apontadores são maravilhosos, eles se comunicam muito bem, a gente consegue ler facilmente o que eles estão querendo, né? Porque eles ficam ali. E a galguinha também super divertida, né? Ágil, não para um minuto, acho que vai ser uma super companhia para o meu filho também. Boa. Muito obrigado. Sinta-se à vontade. Quando você quiser, estamos de casa aberta. Obrigada. Para quando você quiser. O nosso espaço está aberto para você. Se quiser fazer curso, pode vir aqui, para o espaço aberto. Se quiser trazer os cachorros para ficar na escola, pode trazer também. Se quiser usar aqui, quando quiser, casa aberta para você. Obrigada. E para todos os seus projetos que você tiver e precisar, estamos aqui também. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado, Tati, por mais esse bate-papo e os próximos sempre virão. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer estar com vocês. Aguarde-nos na nossa próxima terça-feira, às 21 horas e 3 minutos. Ficamos por aqui. Grande beijo, grande abraço. Nos vemos, nos ouvimos e nos falamos. Até mais. Fui.